Eu sou a goleira, a goleira de mano Eu quero agradecer a todos, primeiro a Deus Quero agradecer a meu mestre, mestre Chatinho, que me ensinou a capoeira Quero agradecer também a todos os mestres do Rio Grande do Sul E a todos os mestres do Brasil e do mundo Dizer pra vocês que a capoeira, ela tem que conseguir chegar no seu espaço Assim que nem ela chegou até agora e cada vez mais Eu espero um dia ter capoeira nas escolas Com um profissional formado que possa estar ali fazendo um trabalho E recebendo por esse trabalho dignamente E tendo seus direitos como todo outro trabalhador E esse trabalho que a gente faz é um trabalho de educação Quero agradecer a todos vocês E esse é o nosso primeiro trabalho E dizer pra vocês Que eu mando esse axé pra vocês Eu sou um goleiro de valor Eu sou o goleiro Eu sei que eu sou Eu sou o goleiro Eu sou o goleiro Eu sou o goleiro Eu sei que eu sou Eu sou o goleiro Eu sou o goleiro Tem tudo que eu quero, eu tenho Tem tudo que eu quero, eu tenho Tem tudo que eu tenho, eu quero Cantador de ladrinha, ou tocador de lero-lero Tem dia cortando o mato, tem dia subindo o morro Não sei se corro pro mato, não sei se mato ou morro Camaradinha, viva meu Deus Ei, viva meu Deus, camarada Ei, viva meu mestre Ei, viva meu mestre, camarada Ei, quem me ensinou Ei, quem me ensinou, camarada Ei, sabe jogar Ei, sabe jogar, camarada Ei, a capoeira Ei, a capoeira, camarada Ei, vamos embora Ei, vamos embora, camarada Ei, o mundo afora Ei, o mundo afora, camarada Ei, viva meu Deus Ei, viva meu Deus, camarada Quando eu era pequeno Quando eu era pequeno Eu já ouvia falar Nas histórias de patinha De besouro macanjá Mas ele veio de longe Mas ele veio de longe Pra capoeira semear Nos olhos rasos de criança Em que tudo se passou Ficou gravado na lembrança A história de Macaô Macaô, Macaô Foi simbora e não voltou E foi simbora e não voltou Mataô, Macaô Foi simbora e não voltou Quando eu era pequeno, quando eu era pequeno Eu já ouvia falar, nas histórias de patinha, de besouro, macanhar Mas ele veio de longe, mas ele veio de longe Pra cartoeira cedear, os olhos rasos de criança Em tudo que se passou, ficou gravado na lembrança A história de Macaú, Macaú, Macaú Foi-se embora e não voltou Macaú, Macaú, ficou gravado na lembrança Macaú, Macaú Foi-se embora e não voltou Macaú, Macaú Gravado na lembrança Macaú, Macaú Vida como a luz da lua Morte como a luz do sol Mágico é o meu pandeiro, o meu atapaque, o meu pirimau Vida como a luz da lua Morte como a luz do sol Mágico é o meu pandeiro, o meu atapaque, o meu pirimau Vida como a luz da lua Morte como a luz do sol Mágico é o meu pandeiro, o meu atapaque, o meu pirimau Vida como a luz da lua Morte como a luz do sol Mágico é o meu pandeiro, o meu atapaque, o meu pirimau Vida como a luz da lua Morte como a luz do sol Mágico é o meu pandeiro, o meu atapaque, o meu pirimau Vida como a luz da lua Morte como a luz do sol Mágico é o meu pandeiro, o meu atapaque, o meu pirimau Vida como a luz da lua Morte como a luz do sol Mágico é o meu pandeiro, o meu atapaque, o meu pirimau Um dia eu vou partir, mas pra sempre eu vou lembrar Das coisas boas da vida em que eu pude aproveitar Vibra como a luz da lua, pode como a luz do sol Vibra como a luz da lua, pode como a luz do sol Mágico é o meu bandeiro, o meu atabaque, o meu sinival Vibra como a luz da lua, pode como a luz do sol Mágico é o meu bandeiro, o meu atabaque, o meu sinival Meu besouro voou, pega esse besouro Meu besouro acabou de voar Meu besouro voou, pega esse besouro 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh lalaê, oh lalaê, oh lalaê, oh lalaê, oh lalaê, oh lalaê, oh lalaê Eu não anda, meu povo, não anda, é, cara Eresa, samba, deitada, marina, samba, de um pé Lá no caixa, barriga, na roda de capoeira Oh lalaê, oh lalaê, oh lalaê, oh lalaê Oh lalaê, oh lalaê, oh lalaê Oh lalaê, oh lalaê, oh lalaê, oh lalaê Oh lalaê, oh lalaê, oh lalaê, oh lalaê E era o três pra bater no negro E era o de navalha, porreço bacão Você não sabe o que pode fazer o negro Você não sabe o que pode fazer o negro Bota a mão pelo pé Bota o pé pela mão Bota o pé pela mão Bota a mão pelo pé Bota a mão pelo pé Bota a mão pelo pé Bota a cara radeira do chão 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 Você não sabe o que pode fazer o negro Bota a mão pelo pé Estou só com pé pela mão, na baracara radeira do chão Na baracara radeira do chão, que eram três pra bater no negro O dinheiro de navarra corrente bacão Você não sabe que pode fazer o dedo Você não sabe que pode fazer o dedo Você não sabe que pode fazer o dedo A dor é pela mão 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 Tchau, tchau E aí Paraná, Paraná, Ê Paraná Ê Paraná Vou-me embora, vou-me embora, Paraná Ê Paraná Ê Paraná, pra que passou, Paraná Ê Paraná Eu vou-me embora, vou-me embora, Paraná Ê Paraná Olha lá que eu vou lá, Paraná Ê Paraná Mas eu vou-me embora, vou-me embora, Paraná Ê Paraná Vou-me embora, vou-me embora, Paraná Ê Paraná Ê Paraná Paraná Ê Paraná Ê Paraná Vamos lá quando acabar, Paraná Ê Paraná Ê Paraná Ê Paraná Meu Paraná Meu Paraná, Paraná Ê 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 Paraná Paraná, Paraná Ê Paraná Ê Paraná Ê Paraná Meu Paraná Ê Paraná Paraná, meu Paraná, Paraná Paraná, meu Paraná Paraná, Paraná, Paraná Mas só vou lá, vou pra acabar, Paraná Paraná, 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 Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná, Paraná 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 E a rede do mar Eu vou jogar 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 Vou jogar a bola Vou jogar regional Vou jogar capoeira No toque do perival Vou jogar Angola Vou jogar regional Vou jogar capoeira No toque do perival Vou jogar Angola Vou jogar regional Vou jogar capoeira No toque do perival Vou jogar Angola Vou jogar regional Vou jogar capoeira Vou jogar capoeira no toque do peribão Eu vou jogar, e a rede é no mar Vou jogar Angola, vou jogar regional Vou jogar capoeira no toque do peribão Vou jogar Angola, vou jogar regional Vou jogar capoeira no toque do peribão Eu vou jogar, e a rede é no mar Vou jogar Angola, vou jogar regional Vou jogar capoeira no toque do peribão Vou jogar Angola, vou jogar regional Vou jogar capoeira no toque do peribão Vou jogar Angola, vou jogar regional Vou jogar capoeira no toque do peribão Vou jogar Angola, vou jogar regional Vou jogar capoeira no toque do peribão Eu vou jogar, e a rede é no mar Eu vou jogar, e a rede é no mar Essa noite eu tive um sonho Essa noite eu tive um sonho Olha o que eu fui sonhar Sobrei com a roda no céu Que já ia começar E de dia avisou Pra ver que vallemar Que a gente tinha ferreirinha Jão Biquet tava lá E de dia avisou Pra ver que vallemar O sueto tá na roda Seu chatinho vai jogar Seu chatinho vai jogar Hoje em dia avisou Pra ver que vallemar Cabureta no pandeiro Pra essa roda animar Hoje em dia avisou Pra ver que vallemar Seu Rodrigo na viola Pra essa roda animar Hoje em dia avisou Pra ver que vallemar Vejam aqui Que幹ude tá colocando Essa roda animar Que ediyor Pra ver que vallemar Essa noite eu tive um sonho Olha o que eu fui sonhar Sonhei com a roda no céu Que já ia comezar E de dia avisou Pra ver que vallemar Que é chiquinha, ferreirinha, só o pequeno tava lá Esse dia avisou, pra ver se vai ser mais Messi de bata no cunga, nessa roda comandar Esse dia avisou, pra ver se vai ser mais Foi chegando tanto Messi, nessa roda de mar Esse dia avisou, pra ver se vai ser mais Seu gaulino do pandeiro, essa roda de mar Esse dia avisou, pra ver se vai ser mais Essa noite eu tive um sonho, essa noite eu tive um sonho Olha o que eu quis sonhar, sonhei com a roda do céu Que já ia começar Esse dia avisou, pra ver se vai ser mais Canjiquinha, ferreirinha, só o pequeno tava lá Esse dia avisou, pra ver se vai ser mais Todo mundo nessa roda, olha o dia vai estar Esse dia avisou, pra ver se vai ser mais Canjiquinha, ferreirinha, só o pequeno tava lá Esse dia avisou, pra ver se vai ser mais Seu chatinho é meu mestre, ele também tava lá Esse dia avisou, pra ver se vai ser mais Olha o dia nessa roda, olha o dia eu vou estar Eu, esse dia avisou, pra ver se vai ser mais Eu, esse dia avisou, pra ver se vai ser mais Eu, esse dia avisou, pra ver se vai ser mais Eu, esse dia avisou, pra ver se vai ser mais Eu, esse dia avisou, pra ver se vai ser mais Eu, esse dia avisou, pra ver se vai ser mais Eu, esse dia avisou, pra ver se vai ser mais Eu, esse dia avisou, pra ver se vai ser mais Alea, Alea, Alea do Mar Dá licença aí, Alea Eu quero passar, Alea Sou pequenininho, Alea Filho de Oxalá, Alea Dá licença aí, Moza, Alea Eu quero passar, Alea Sou pequenininho, Alea Filho de Manja, Alea Filho de Oxalá 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 Adeus, adeus, vou aviar, tô indo embora, vou aviar, a dor com Deus, vou aviar, nossa senhora, vou aviar, adeus, 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 adeus. Adeus, 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 Adeus. Adiós, adiós, adiós 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 Adiós